Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Erli e eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre um blog que eu criei que chama Blog Consciência, que tem uma relação com o canal que eu criei no YouTube também, chamado de Consciência em que a gente escreve o Com e o Ciência com letra maiúscula. A ideia é falar um pouco a respeito de algumas atividades que eu tenho realizado, que envolvem algumas ferramentas novas que eu estou aprendendo em relação à consciência, em relação a estar consciente e nesse blog eu tenho três dicas já de livros, que são bem interessantes e que eu tenho certeza que vai ser contribuição para vocês. Continuando então, um dos livros que eu indico nesse canal se chama Escolhendo a Felicidade, então tem um pequeno texto a respeito desse livro no canal, quais foram as impressões que eu tive quando eu li o livro e depois a dica de onde comprar o livro, onde adquirir o livro. O outro é Sendo Você Mudando o Mundo, que foi algo que me trouxe muitas novas contribuições e que eu tenho certeza que vocês vão amar. E o outro livro, nada mais nada menos do que Dinheiro Não É Problema, Você É, que me marcou bastante também, então eu sugiro que vocês deem uma olhadinha nesse material que eu preparei com muito amor e carinho e que está disponível no meu blog e agora está aqui a divulgação do meu blog no YouTube. Então eu vou deixar aí na descrição do vídeo para que vocês possam acessar.